É, a gente continua aqui, volta a chamar o Fantônio Peço, pois um outro crime ainda mais bárbaro, né? Mais bárbaro contra animais foi registrado no Vale do Jequidionha. Um homem foi flagrado arrastando um cavalo vivo pelas ruas de Virgem da Lapa. Hã? Meu Deus do céu. O repórter Fantônio Peço tem informações desse caso. Fantônio, que conversa é essa? Pois é, Enigometes, se você adjetivou o crime anterior, eu vou desafiar você, abrir o Aurélio aí, buscar adjetivos para, ou formas de se explicar essa situação. Nós temos as imagens aí do seguinte, o cidadão de 23 anos, ele estava em Virgem da Lapa, montado em um cavalo, e olha lá, bateu, o cavalo bateu no guarda-corpo, olha só, olha lá, bateu no guarda-corpo. O cavalo ficou ferido. O que o cidadão fez? Ele voltou, montou, saiu puxando o animal, olha aí, saiu puxando o animal para um local, para um lote vago, onde ele deixou o animal. E aí depois o que ele fez? Pegou um carro emprestado, amarrou o cavalo que estava machucado, gravemente, e saiu e arrastou o animal para a rua fora. Simplesmente isso. Pegou o cavalo machucado, amarrou na traseira de um carro que ele pegou emprestado e saiu arrastando o animal para a rua fora. Resultado, essas imagens chegaram ao conhecimento das autoridades. Olha aí, Nicomedes, quero ver se é adjetiva essa aí. O delegado Paulo Sobrinho, que é responsável pela delegacia de Araçuaí, que tem cobertura de território em Virgem da Lapa, já está com a equipe empenhada para identificar e prender esse cidadão. A Polícia Militar de Meio Ambiente, Tenente Herbert Dias, conversei com ele, já está com a equipe também em campo para identificar e prender esse cidadão. E aí foi buscar o histórico. Será que se trata... Olha só, Nicomedes, ele bateu. Quem dirige o animal, o animal não anda sozinho, não desloca sozinho. Será que ele não viu, não prestou atenção nesse guarda-corpo? O animal ficou ferido e aí o que ele faz? Simplesmente pega um carro emprestado, amarra e arrasta o animal para a rua fora, vivo. O animal morreu em função desses maus-tratos aí. Talvez não morresse pela pancada lá, pelo bater no guarda-corpo, mas ser arrastado para a rua fora, Nicomedes. Aí o animal não aguentou, foi crueldade demais, foi maus-tratos demais. Então, Polícia Militar de Meio Ambiente e a Polícia Civil, já em Virgem da Lapa, a procura desse cidadão. E o histórico que nós recebemos, Nicomedes, é que não é a primeira vez que isso acontece. Ele já matou um animal com um tiro na cabeça, jogou dentro de um buraco. E tem outras informações aqui, Nicomedes, a respeito desse cidadão, do comportamento inadequado dele, que eu vou preservar, não vou falar agora, eu tenho essas informações, mas vou, por medida de segurança, aguardar as autoridades, aqui alguma autoridade, ou delegado, ou comandante da Polícia Militar de Meio Ambiente, que está empenhado, o Tenente Ebert diz, está empenhado nesse momento para localizar esse cidadão, que ele se manifeste sobre o histórico comportamento social inadequado desse cidadão, que não é muito, pode, justifica, em parte, não justifica, dá noção do que aconteceu. É difícil, Nicomedes, a gente falar sobre uma situação dessa, a crueldade. Hoje em dia, Nicomedes, maus-tratos com animais, a pena é severíssima, e vamos ver o que vai acontecer com esse cidadão. É, Antônio, aqui tem um... É, incumbe a mim, né, enquanto estou apresentador, terceiro os comentários, né, eu que faço essa interface aqui, né, o repórter traz o noticiário, e vez ou outra eu converso com quem está em casa, né, sobre o episódio, às vezes repercuta aqui na rede social, pode ter nosso WhatsApp aqui, eu sempre falo, ó, manda sua mensagem aí, 9911-1443, comenta sobre determinada reportagem. Então, sobre os meus ombros, pesa essa responsabilidade, e ganho bem para isso, graças a Deus, né, para fazer esses comentários, mas há situações aqui, Fantoni, edição, que... Eu vou comentar o quê, gente? Se no caso anterior, eu já estava chateado de saber que o rapaz estava atirando com munição de chumbim lá, né, em galinhas e ganso, eu já estava chateado. Vem o outro e conta que o outro matou o cachorro a paulada, pauladas, né, no plural. Aí vem, você mostra um trem desse aqui, porque eu não estou querendo nem olhar para essa imagem. Gente, eu vi uma vez passando aqui, tirei o olho, arrastando, e se eu usar o mesmo raciocínio que eu usei há pouco, com o que o outro que estava atirando nas galinhas. Não, porque não pode amarrar ninguém e sair arrastando para a rua fora, não. Foi o que os dois falaram comigo aqui. Sabe o que a autoridade tinha a fazer? Vocês que falaram, eu não falei isso, não. As autoridades tinham que colocar esse cara na viatura e arrastar. Não tem isso no Brasil. No Brasil não tem esses negócios aqui de lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Eu posso vingar. No Brasil não tem isso, não. Mas olha só, o Fantônio está falando aqui que as autoridades já têm conhecimento do histórico, do comportamento do cidadão aqui em questão. Estou chamando de cidadão, né? Arrastar um animal para a rua fora, rapaz. Animal é racional. O Fantônio falou que, olha lá, ele que dirige. É aí que guia, né, Fantônio? Ele guia ali o animal, olha lá, olha lá, olha lá. Errou, rapaz, errou o ponto. O animal não enxerga aquele ali, não. Ele está indo no passo dele ali. A gente que tem que virar o animal. Não tem o cabreço lá, né, Mone? A gente puxa assim? Então, olha lá. Mateu, aí ele caiu, ele arrebentou toda lá. Aí ficou chateado com o cavalo. Oxe! É muita covardia, viu? Aí não fica passando de novo aqui, bebê, naquela imagem dele arrastando, não? Por favor. Agora, você pode ter certeza, Fantônio, que esse caso de vídeo da Lapa, que a gente está mostrando aqui no Balão Geral, o Balão Geral alcança aí o mundo todo através da rede social, né? É, está lá na fanpage da TV Leste, depois os meninos postam lá, né? Isso vai chegar em alguém da área nacional, hein, Fantônio? Que trabalha com proteção de animais. Você vai ver se não vai vir uma comitiva lá de Brasília, para a Virgem da Lapa, cobrando um procedimento da polícia, até do Ministério Público em cima disso aí. Anote e verás. E fique atento, Fantônio, que esse caso vai repercutir. Que aqui no Balão Geral relacionado a animais, foi o caso mais terrível que eu vi aqui até hoje. Foi a maior covardia, a covardia mais extrema que eu vi. Me empresta seu carro aí. Para quê? Não, eu vou ensinar a pescar valo como é que faz. É muita covardia, rapaz. Me desculpa, Fantônio. Me desculpa, meu irmão. Te descei champrado aí na tela aí, né? Depois você volta aqui no Balão Geral. É, Fantônio. Aviso o povo de Virgem da Lapa, o povo virgolapense, assim chamado, é o gentílico de quem nasce em Virgem da Lapa, né? Fala para o povo virgolapense, que eu tenho um orgulho muito grande da TV Leste entrar nesse sinal, através desse sinal potente, e a gente comunicar com a Virgem da Lapa. Mas isso não pode acontecer não, tá, Fantônio? Aviso o povo lá por nós. Depois você volta aqui, meu amigo? Nossa, Deus. O que que tá acontecendo com o ser humano, né? Um dia desse eu falei que o mundo acabou, vocês vieram me criticar. O mundo não acabou não, Lamonier? Tá acabando. O mundo não acabou não, Lamonier? Ô, Evanica, ainda não? Tá acabando. Tá acabando. Seu Deus. O que que o ser humano é capaz de fazer, né? Misericórdia.